Vai gravar! Não não, cara! O plano era rasgar a parada! Não não! Chegaram minhas pranchinhas e meus pés de pato de 2020! Bora abrir! Galera, minhas pranchinhas chegaram! As pranchinhas de 2020 tem pé de pato. Acho que tem outras coisas aqui dentro também que eu não sei muito o que me mandaram. Mas bom, não estou surfando. Já tem quase 50 dias, eu acho. Mas eu vou abrir as pranchinhas hoje para mostrar para vocês. E eu estou tão ansiosa. Bora, né? Se abrir? Tchau, tchau! Melhor parar do mundo tirar a prancha do plástico. Tipo, o melhor feeling do sempre. Bom, vamos falar um pouquinho agora aqui de cada prancha. Uma coisa que vocês devem estar se pensando é assim, Bela, tu tem aí três pranchas. A minha outra prancha é vermelha também, da mesma cor igual. E como é que tu sabe que prancha é? Qual a diferença uma da outra? Elas vão ter, galera, a logo é diferente a cor. Então eu vou me baseando por isso aqui. Por exemplo, essa logo aqui é mais um dourado, né? Aquela ali é branca, a outra é preta. E eu acho que ela que está lá em cima é a prateada. Então eu tenho quatro pranchas da mesma cor. Mas elas são todas diferentes. Então assim, para começar. Essa pranchinha aqui, ela é menorzinha do que as outras. Então tem plate aí que eu já uso, né? Todas elas vão vir com essa pegada aqui, ó. Que é massa para segurar tanto aqui na mão, né? Do encaixe. Como aqui também que fica na outra mão. A mão da troca de borda. É legal ali para... Na hora de você... Eu testei. Eu achei animal. E peguei todas as pranchas desse ano. Então é uma parada massa. Ela também vai ter aquele double to single concave, né? Que é aquele relevo no fundo da prancha. Essa prancha, ela é menorzinha. Eu vou usar ela basicamente aí em uma power. Ela tem um ISS. Esse sistema que eu tiro e coloco aí a fibra de carbono. Isso vai me ajudar em uma mais power, né? Também com a chavezinha. Mas se vocês quiserem saber aí sobre esse sistema ISS. Vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição. Também vai aparecer o link aí para vocês verem. Ou no final do vídeo também. Que tem uma série aqui do WandaBella que eu fiz aí todos os meus equipamentos do ano passado. Então, se vocês quiserem ver, é legal, tá? Bom, segunda pranchinha. Essa pranchinha aqui. Ela tem um template, como eu falei, que eu já uso, né? Template é a forma da prancha. Wide point. É o nose. E aqui o tail, né? Essa proporção. Essa forma da prancha. Então, ela é uma prancha que é igual aquela dali. Só que maior. O tamanho mais básico que eu uso. É... A diferença é que ela tem, assim, marcante aqui. Tem outra diferença. Mas a marcante é o Bat Tail. Que faz muito, mas muito, muito tempo que eu não uso. E eu resolvi pegar aí para testar. Então, ela tem um Bat Tail. Ela não tem o Double Two Single com Cave. Até para não ser muito mais coisa. Mas ela tem um Bat Tail. Essa prancha vai ficar muito mais querendo desgarrar ali, sabe? Dessa rabeta, né? Vai ser legal para testar também. Vim falar para vocês aqui depois. Então, uma pranchinha legal aí. Diferente. E essa daqui é uma prancha. Que ela veio... Que tem marcante nela. Ela tem um template diferente. Então, se vocês olharem a forma dela. Ela vai ter uma forma diferente. Talvez não vai dar para ver muito por conta do vermelho, né? E também, talvez, do vídeo. Mas é uma prancha que ela tem mais área. Então, vai ser legal para eu testar também. É... Pedi ali Double Two Single com Cave. Que eu curto. E essa é basicamente aí as minhas pranchas. Tem a outra que não está lá em cima guardada. Que é meu segredo. Mas ela vai compor aí minhas pranchas de 2020. Bom, agora vai ter o pé de pato. Vou explicar para vocês. Que é o pé de pato da Vulcan. Que é o pé de pato da Pride, né? Então, é... Basicamente, o Vulcan, ele tem três modelos. Tem aqui, explicando. O V1, o V2 e o V3. Esse daqui, no caso, é o V2. Então, o V2 vai vir com essa cor. É uma cor nova. Então, eu vou estar usando sempre essa cor. Essa é a minha cor para 2020. Então, é um pé de pato que ele tem aqui. Três borrachas, né? Se vocês forem ver, são três borrachas que ajudam aí para ter um pé de pato que ele seja bem veloz. Porque essa borracha aqui é mais dura. E essa daqui dá um conforto. Essas duas aqui, elas ajudam no grau aí de dureza, né? Essa aqui é mais dura. Segundo essa daqui. E essa daqui vem bem mais molinha aí. Para ajudar até no conforto na hora que a gente estiver batendo o pé de pato. A parte, essa parte aqui do pé de cima, né? Não ficar, não machucar tanto. Eu uso também aquele Finsave, né? Que é aquela proteção que fica aqui. Que vocês já viram aqui no canal também. Tem até um vídeo só sobre isso. Que é legal, eu acho legal. Então, protege bastante. Esse é o pé de pato que eu vou usar. E, para terminar, o lixo também. Esse lixo aqui é um lixo muito bom. Já tive a oportunidade de usar. É um lixo vermelho também, né? Que é vermelho aí. Vermelho Power. Então, vai ser... Vai ser legal esse ano que vai ter aí uma... Os equipamentos já chegaram. Vou estar feliz aí de estar indo para a água testar, né? Treinar com eles. E era isso, galera. Eu queria mostrar para vocês aí que eu vou ficar amarradona. Eu estou mais doida do que nunca fui para a água. Agora é esperar aí passar a quarentena para experimentar. Eu vou parecer um pinto no lixo quando eu for para a praia, eu acho. Bom, era isso. Queria agradecer aí todo mundo que ficou assistindo. Falar que eu também não estou fazendo muito vídeo porque... Estou muito em casa, né? Mas vão sair aí vídeos até de cores que eu estava antigo guardado. Então, vou ver se eu coloco aí logo mais, tá bom? Beijão. Tamo junto. Não esquece da curtida e se inscrever no canal, tá? Beijão. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma